Oh, como é tão singular Jesus Esbelto e muito gentil No rosto traz uma rara luz Fanal do mundo vir Da sua glória celestia Veio Jesus aqui A sua graça divina Que é o mundo vir No céu agora Jesus está Mas breve a ti voltar E a glória os salvos Transportará Onde há onde descansar Da sua glória celestia Veio Jesus aqui A sua graça divina Vê-lo ao mundo vir A sua graça divina A sua graça divina A sua graça divina A sua graça divina